Com esse friozinho não tem coisa melhor do que uma comidinha bem gostosa, né? Pois saiba que na próxima semana a gastronomia será o foco principal do Pomeroder Winterfest, a festa de inverno de Pomerode. E nós aproveitamos para mostrar para você o passo a passo de um dos pratos que será servido no festival gastronômico do município. É um linguado ao molho de maracujá. Dá só uma olhada. Já se agende. A partir da próxima terça-feira até domingo acontece o Festival Gastronômico em Pomerode. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse evento para a gente é a Ivone Lemke, que é diretora de turismo aqui do município. Ivone, como vai acontecer mais uma edição desse Festival Gastronômico que tantas pessoas adoram, principalmente agora no friozinho e que faz parte da Winterfest? Exatamente. Ele começa nessa terça, dia 19, e vai até o dia 24. De terça a sábado, sempre à noite. E no domingo termina então com um grande almoço lá no Parque Municipal de Eventos. Quantos pratos vão ser servidos de quantos restaurantes aqui de Pomerode? E como vai acontecer? Vai ter apresentações também? Vão ter apresentações? Sim, nós temos oito restaurantes participando aqui de Pomerode, né? E são mais de 54 pratos que vão ser servidos nesse festival. E a grande novidade desse ano é um pub que vai estar oferecendo vários vinhos, né? E também a gastronomia totalmente portuguesa. E também toda noite haverá apresentação de grupos folclóricos e uma música animando, é claro, né? E a entrada é gratuita? É gratuita. Gratuita, só tem que vir com bom ânimo, né? Dá um clima gostoso. Então estamos esperando bastante gente e com certeza vai ser um grande festival. Bom, maravilha, gente. Mas hoje eu vim aqui pra fazer uma culinária pra você aí de casa. Eu vim num dos restaurantes que vai fazer parte aí do Festival Gastronômico, de todos os oito que vão fazer parte. E hoje a gente vai ensinar um dos pratos também que vão estar no festival. Vamos lá? Vamos aprender? Vamos aprender? Olha, eu já estou aqui com a chefe de cozinha, Cleonice Herzig. Ela que vai ensinar o passo a passo de um linguado ao molho de maracujá e que, claro, vai fazer parte ali do Festival Gastronômico aqui de Pomerode. Além desse prato, o que mais vocês vão servir no festival, Cleonice? Nós vamos servir salmão com chucrute, salmão na mostarda, prato infantil, salada light, salada de folhas verdes light. Vamos servir o marreco, o iceberg, o goulash e o cassler. Vocês nunca tinham colocado peixe nesse cardápio. Por que esse ano resolveram aderir à moda do peixe também? Porque no restaurante sai muito bem e os nossos clientes pedem. E é fácil o preparo? A pessoa em casa que não está muito acostumada a cozinhar vai conseguir aprender direitinho e fazer em casa o passo a passo desse linguado? Vai conseguir direitinho. É muito fácil. Perfeito. E se você preferir, ao invés de fazer o prato, vir experimentar aqui no Festival de Inverno de Pomerode, no Festival Gastronômico, também as portas estão abertas para você. Mais uma vez, eu repito, o festival é de graça. Vamos ensinar o passo a passo? Vamos. Bora lá, anote os ingredientes necessários. Para o linguado ao molho de maracujá, você vai precisar de dois filés de linguado, sal a gosto, meia xícara de farinha de trigo, polpa de dois maracujás, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de café de gengibre ralado, uma colher de sopa de amido de milho e azeite de oliva a gosto. Para o acompanhamento de batata soltê, você vai precisar de uma colher de sopa de manteiga, duas batatas cozidas cortadas em pedaços, sal e cheiro verde a gosto. Veja agora, o modo de preparo. Vamos temperar o linguado com sal. E vamos passar na farinha. Vamos empanar bem. E vamos levar a chapa. Aqui, vamos colocar azeite. Quem não tiver chapa, pode fazer na frigideira mesmo. Enquanto o peixe vai assar, nós vamos fazer o molho. Aqui, nós vamos colocar o molho de maracujá. As duas colheres de açúcar. E agora, nós vamos esperar levantar fervura. Enquanto isso, vamos dissolver a maisena em um pouco de água. Agora, nós vamos ralar o gengibre. Quando a polpa estiver fervendo, vamos acrescentar o amido de milho. Vamos colocar o amido de milho devagarinho, até dar o ponto. Está pronto o molho de maracujá. Agora, vamos virar o nosso linguado. Colocamos mais um pouco de azeite de oliva. E vamos aguardar até que esteja bem douradinho. Enquanto isso, vamos fazer a batata. Vamos colocar as batatas na manteiga. E vamos lá. Aqui está o nosso linguado ao molho de maracujá e venha a Pomerode, no nosso festival gastronômico, saborear esse delicioso prato. Legenda por Sônia Ruberti